Música Vereadores da Câmara Municipal aprovaram dois projetos de lei e mantiveram o veto do Executivo na sessão ordinária. O projeto de lei que cria o programa de conscientização e combate ao preconceito sobre a síndrome de Down em Campo Grande está aprovado. A proposta dos vereadores Carlão e Edlon de Oliveira vai orientar os familiares e a comunidade escolar com ações e formas de atendimento. Também foi aprovado o projeto de lei sobre política municipal para a população de moradores em situação de rua. A proposta é do vereador Carlão. A lei servirá para orientar as famílias com membros em situação de ameaça ou violação de direitos e acessos a programas sociais e assistenciais e contagem dos moradores de rua a cada dois anos para definir ações. Ainda durante a sessão foram aprovados 19 projetos de decreto legislativo de outorga de título de cidadão campograndense, medalha do mérito legislativo e título de cidadão benemérito apresentados pelos vereadores. Por maioria de votos, os vereadores decidiram ainda que as sessões ordinárias continuam sendo remotas. A preocupação é com a pandemia do Covid-19, que ainda não está totalmente controlada. Em Campo Grande, o número de infectados já passa dos 30 mil, com mais de 500 mortes registradas. Em Campo Grande, o número de infectados já passa dos 30 mil, com mais de 500 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 mil, com